Nesse vídeo, vamos ver como criar comandos de admin no chat. Vamos lá! Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe o sininho de notificação ativo para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo, acesse o trailer do Cria Jogo para você acompanhar os conteúdos sugeridos e os próximos conteúdos, e faça parte da comunidade Cria Jogo no Discord, interaja com os inscritos e interaja comigo. O link está na descrição do vídeo. Agora sim, vamos começar! Aqui no server script service eu vou criar um módulo de script, vou criar um script. O controle do chat eu vou colocar aqui no módulo de script, eu vou chamar de chat commands. Vou abrir esse módulo, vou nomear de chat commands. Primeiro, vamos colocar aqui uma lista de nomes que podem ser admins. Então, vou colocar aqui admins, eu vou colocar o meu nome, aí eu poderia colocar outros nomes aqui, eu só ia chegar em vírgula, que é um array lua. Eu vou colocar aqui em vírgula, agora eu vou criar uma função chamada chat commands. Deixa me inicializar, eu quero detectar quando o player é adicionado. Para verificar se ele é um admin A gente vai detectar os comandos dele Então eu vou criar uma função nova Chamada Setup Player E ao mesmo tempo eu já vou Iterar entre os players existentes Para também fazer o setup nele Porque as vezes eles já estão no jogo O player add não vai ser chamado para eles Self Setup Player Player Ok, agora vamos criar essa função Setup Player Setup Player Player Como que a gente vai ver se ele é um admin? Pelo nome dele Vamos aqui então iterar sobre Admin Inverse Self.admin Está vendo ali If Player.name igual admin Then Local Ok igual false Ok igual true Break Aí If ok Then A gente agora vai configurar aqui o chat Agora vamos colocar uma nova função Process message Aqui que vai acontecer a mágica Agora a gente vai adicionar aqui o evento Que detecta as mensagens dele Que é o evento aqui no Roblox Chamado Shattered Que é vinculado a um objeto player Então quer dizer Quando ele falar alguma coisa no chat A gente vai aqui conectar um evento Eu vou passar aqui Self.processMessage E aqui sim eu vou processar a mensagem Como é que eu detecto que a mensagem dele tem um certo conteúdo? Pela biblioteca padrão da Lua Por uma função chamada sub E eu vou pegar assim Entre tal pedaço de string E tal pedaço tem esse texto Então como que seria isso? String Pode ser assim inclusive If message Primeiramente If message Tá? Pra ter certeza que a gente tem uma mensagem Pra evitar um ponteiro new Porque daí caso contrário O Roblox vai dar erro Agora sim If string No primeiro caractere A x caractere Já vamos definir isso Igual a um comando Vamos colocar aqui um comando Chamado alert E um espaço Eu já vou dizer por que Agora o que seria esse x? Quantos caracteres tem aqui? Então vamos lá Tem dois Quatro Seis Sete Então Do caractere Aqui vai ir message Dessa string Chamada message Do caractere um A partir do caractere um Sete caracteres Então aqui tem sete Contando o primeiro Então tem sete Opa Então aqui a gente tem um comando E como é que a gente pega Qual que é o comando Qual que é o conteúdo desse comando Por isso que eu coloquei um espaço aqui Que a partir desse espaço aqui Agora vai ser o oitavo caractere Então eu vou fazer assim Local Text Do usuário String Putsub Message Oito Então a partir do oitavo caractere Eu vou pegar todos em diante Quando eu não coloco mais uma vírgula aqui Com o tamanho igual aqui Eu vou pegar todos os caractere Que estão a seguir E agora sim eu vou saber O que eu tenho que criar Então eu vou criar aqui um alerta É Vou colocar aqui Message Instance.new message Message.text Igual o texto do meu alerta E daqui dois segundos Eu vou destruir esse alerta Vamos ver o que vai acontecer Antes de qualquer coisa No script do servidor Vamos chamar esse Module script Então aqui local Chat commands Igual require Games.server script service Porque está aqui Ponto chat commands E agora eu venho aqui Chat commands Incha init Vamos dar um F5 para ver Eu vou digitar aqui então Alert Cria jogo Olha lá Funcionou Está vendo? Se você quiser outros comandos Você pode colocar qualquer coisa Na verdade Então vamos lá Ponto e vírgula F5 Ponto e vírgula alert Opa Beleza Mas só serve para fazer isso? Não Aqui na verdade agora Você coloca o código Roblox Que você quiser Então por exemplo Se você quiser banir um usuário Vem aqui Ban Então aqui tem 2, 4, 5 Então de 1 a 5 O nome do usuário É a partir do sexto caracteres Name Tá? Então na message name Aí eu vou colocar aqui agora Aqui você faz Aqui você banne o usuário A ação do banir Faça o que você quiser Mude peça Enfim Banda o usuário Aqui por exemplo Eu vou mostrar só assim O usuário Name Foi banido Opa Aqui Vamos lá É óbvio que eu não vou ser banido Mas é só para mostrar Que você pode colocar um comando E fazer o que quiser aqui dentro dele E fazer o que quiser 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 E fazer o que quiser